Décimo oitavo, noventa e quarenta e seis, não teve FT dessa vez, mas fica satisfeito com o resultado? É, fico, acho que eu mais uma vez joguei, consegui jogar bem, consegui ser paciente, coloquei em prática o que eu trabalhei em relação ao live e bateu na trave. A última mãozinha ali doeu um pouco, mas já estou bem acostumado com esse tipo de situação. O Omar High Low é a sua grande especialidade, você se sente mais confortável mesmo do que no Holden? Isso, acho que é o meu melhor jogo, que eu domino mais, e eu já tinha falado que vim com o objetivo de jogar todos os eventos, mas eu nunca tinha ido tão deep num desse aqui, acho que eu tinha feito só um ITM, e ficou aquele gostinho de quero mais. essa mesa semifinal ali com o Barry Greenstar e o Barney Boltman, dois dinossauros aí do poker, como que é jogar contra essa galera? Ah, é legal né, a gente vê eles há bastante tempo aí, o Barry joguei um pouco ontem, eu achei que ele joga bem esse jogo, o Old School que continua funcionando, e o outro não tinha jogado ainda, mas é legal jogar com esse pessoal aí, é bem diversificado o field ali no final, e só um ganha né. Você comentou da mão final ali, que a gente viu que foi uma bad beat, você que conhece bastante o High Low, podia comentar um pouco mais a estatística ali da mão? É, foi um As-A7-3 contra As-Rey e Rei-2 em pré-flop na Blind War, muito standard, eu acho que eu tenho um pouco mais de 60% de equity no pré-flop, ele tem um low um pouco melhor, mas é basicamente pra eu perder o High é só com o Rei né, ou alguma sequência assim, acho que ele nem tinha chance de flush, mas é, faz parte. Música Música Música